Qual a diferença entre postar um vídeo no YouTube ou postar um vídeo no Facebook? Vamos pensar como que é construída essas duas redes sociais. O YouTube é uma rede de pesquisa, ou seja, você pode ir lá e pesquisar algum assunto, como trocar o pneu de um carro, como fazer tal coisa. Então você encontra os vídeos a partir de pesquisas e também através de vídeos relacionados com o vídeo que você está assistindo. Então você procurou um assunto, o YouTube entende através do algoritmo, daquilo que você está pesquisando, ele entende que você está pesquisando sobre aquele assunto e ele vai te mostrar outros vídeos ali na busca relacionada. Então esse é um ponto interessante. Você tem um lugar que você posta e que esse seu conteúdo pode ser achado, inclusive, pelo Google, porque o Google também indexa alguns, através de algumas palavras-chave, alguns vídeos lá e coloca na busca e exibe no resultado da busca. Ou ainda você tem o Facebook, só que o Facebook é uma coisa de uma interação maior, muito mais do que até o próprio YouTube. Apesar de que agora o YouTube também está criando uma espécie de rede social que você vai poder postar foto, comentários e tudo mais. Enfim, isso está rolando agora, é uma novidade no YouTube e que você vai ver nos próximos dias. Mas o que a gente tem até aqui é que no Facebook você tem uma interação através de uma timeline, ou seja, se você publica na sua fanpage ou no seu perfil pessoal, o vídeo vai ser muito visto no início, pode ser viralizado muito mais rápido do que no YouTube, porque dependendo do conteúdo, um amigo passa para o outro, o outro passa para o outro, isso explode como um rastilho de fogo, isso pode acontecer. Agora, no YouTube eu acredito que é um pouco mais consistente, as pessoas continuam vendo por anos e anos a fio o seu conteúdo, dependendo do que você está abordando. Já o Facebook, na minha visão, é uma coisa mais imediata. Se aquele assunto, o cara viu, passou, não assistiu, ou não clicou no play, não compartilhou, o seu vídeo vai morrendo o número de visualizações, ele vai reduzindo até chegar próximo de zero e cair no esquecimento. Então, o Facebook, na verdade, para mim, é uma rede onde você tem que postar, postar o vídeo lá dentro, criar a sua rede de vídeos dentro do Facebook, até porque tem muita gente navegando por lá. Então, na minha opinião, você deve postar sim nas duas redes sociais, você pode, inclusive, ter uma estratégia para quando chegar o final do seu vídeo, você fazer um final para o Facebook, para quem está lá e interage pelaquela rede social, que é falar, olha, se você curtiu esse vídeo e está vendo aqui no Face, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like ou até marca aquele seu amigo para assistir esse vídeo. Isso é um fechamento para o Facebook ou você pode fazer um fechamento para o YouTube. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de assinar o canal e recomendar também para os seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, você tem dois vídeos diferentes com interações diferentes para as duas redes sociais, mas, na minha opinião, vale a pena sim você investir um tempo para publicar ele nas duas redes sociais, até porque o maior tempo que você precisava investir, você já investiu, que era para produzir o conteúdo. Agora que ele está pronto, basta você distribuir por esses dois canais fantásticos, onde as pessoas estão navegando. E antes de eu me despedir, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal. Se você não se inscreveu, não deixa de se inscrever aqui, porque todos os dias eu estou publicando vídeos para te ajudar a fazer vídeos cada vez melhores. Um grande abraço do seu amigo Michael Oliveira e nos vemos amanhã aqui no YouTube. Até mais!